O combustível do ser humano são os sonhos. Em 2016 eu já realizei um montão deles. Mas em 2017 é outra história. E eu já tô começando a escrever a minha. Oi, gente! Eu sou a Paula Estefânia. Não reparem na minha pizza, tá? Por favor. E no vídeo de hoje, a marca de canetas Unibol me convidou pra contar um pouquinho pra vocês sobre os meus objetivos pra 2017. É claro que o que eu vou contar pra vocês são só alguns, né? Os que eu consegui pensar agora nesse comecinho de ano. Porque ao longo do ano vão surgindo outros objetivos que eu nem planejei. Alguns tem que ficar pra depois, né? Por conta das circunstâncias. Até porque a gente não tem controle nenhum do amanhã, né? Mas tentar é comigo mesmo. E quando a gente escreve e visualiza as nossas metas, a gente fica lembrando delas o tempo todo. E acaba nos incentivando, né? A querer tirar a danada do papel. Pensando nisso, a Unibol me mandou essa wishboard mais linda pra eu colocar nela meus objetivos. Esses post-its e esse monte de caneta maravilhosa. E essas aqui, gente, especificamente coloridinha com glitter é um sonho de infância sendo realizado. Porque eu sempre quis ter todas as cores quando eu era criança pra decorar meu carderno, pra ficar tudo coloridinho. Não estudo mais, mas eu vou usar muito aqui nos tutoriais. Eu vou deixar aqui embaixo um link pro site deles e lá vocês também podem imprimir essa wishboard nessa e em outras estampas. E depois, pra ela ficar durinha assim, você pode colar atrás um pedacinho de papelão ou papel paraná pra ela ficar mais resistente, assim como a minha. Ah, e tem também uma wish machine, que é muito maneiro, gente. Você se cadastra lá, escreve seus sonhos, seus objetivos, e eles vão te lembrando disso ao longo do ano por e-mail. É muito legal, vale a pena o clique. E bora começar! Tá, um bom ano é a gente que faz e a minha primeira meta é... É, é... Montar um ateliê, gente. Por quê? Porque aqui em casa eu tenho que gravar meus tutoriais na sala aqui de casa. E na sala tem sempre gente, eu tô sempre defendendo. Às vezes eu até tiro a minha mãe da mesa, coitada. Tá lá tomando café da manhã, ó. Eu apresso ela pra ela acabar rápido pra eu poder gravar. E isso não é legal, né? Acaba incomodando as pessoas da casa. E meu sonho é ter um ateliê pra eu poder gravar a hora que eu quiser, quando eu quiser. E também pra eu poder organizar os materiais dos DIYs. Porque fica uma bagunça. Às vezes eu tenho tudo que eu preciso aqui em casa pra fazer um DIY, mas eu acabo não achando no meio da bagunça e tenho que comprar outro. Então isso acaba me atrasando, né? Então o ateliê vai ser muito mais produtivo. Com certeza eu vou ser bem mais produtiva aqui com os vídeos do canal. E a minha segunda meta é ter uma loja virtual, gente. Esse, na verdade, sempre foi um sonho meu e do meu namorado. Assim que a gente começou a namorar, a gente já queria fazer uma loja virtual. Mas a gente acabou mudando o foco no meio do caminho. E esse ano a gente quer retomar esse sonho antigo. E vamos ver, né? Vamos ver se ele sai do papel. A minha terceira meta é uma meta que vocês também querem que eu realizo, né? Que é gravar mais vídeos aqui pro canal. Gente, eu sei que um vídeo só na semana é pouco. Mas acontece que é como eu disse na minha primeira meta. Eu não tenho um ateliê, um espacinho só meu, assim. Então eu fico dependendo de vários fatores externos e isso acaba me atrasando. Vou colocar o namorado pra editar pra mim. Ele já tem me ajudado um pouquinho quando dá na folguinha da faculdade. Ele sempre que tem um tempinho livre, ele me ajuda na edição. Tendo alguém pra me ajudar a editar é muito mais fácil, né? Porque se vocês não sabem, editar é a parte mais demorada do vídeo. Porque eu sou muito perfeccionista. Então tendo um espacinho só meu e tendo alguém pra me ajudar a editar, eu acho que eu vou ser bem mais produtiva. Eu espero. Torçam por mim. Orem por mim. Não sei se vai ser só DIY, né? Talvez eu varie um pouco o conteúdo. Mas vai ser com muito amor. Outra meta que eu tenho pra esse ano, gente, é ler mais. Porque celular é um caso sério na minha vida. Eu acho que eu tenho que pegar esta coisinha aqui e trancar numa gaveta antes de dormir. Porque eu quero ficar fuçando o meu canal, quero ficar lendo comentários de vocês. Tudo antes de dormir. Eu não tenho dedicado meu tempo, assim, meu tempo livre à leitura. E é uma coisa que eu sei que me acrescenta mais. Porque quando a gente lê, a gente escreve melhor. E eu tô sempre escrevendo, né, as mensagens aqui pra vocês. Então que esse ano eu largue um pouquinho o celular e leia mais antes de dormir. Mais uma meta importantíssima pra esse ano, gente, é acordar cedo. Pois é, porque quando a gente acorda cedo, o dia rende mais, o dia fica mais longo. E essas horinhas matinais, assim, são tão gostosas, né? Ou pra andar de bicicleta, que eu amo andar de bicicleta de manhã. Ou pra já começar as gravações, né? Quando eu começo a gravar mais cedo, a luz do dia dura mais. Porque eu uso a luz do dia, que fica sempre mais bonita do que a luz artificial. E eu sou muito preguiçosa de manhã na cama, gente. Eu boto o despertador pra sete horas. Aí eu falo, hoje eu vou acordar cedo. Aí o despertador toca. Aí eu adio. E vou adiando. E vou adiando. Quando eu vejo, já é nove horas da manhã e eu não acordei. Minha meta é acordar umas sete horas da manhã. E dormir mais cedo também, né? Porque a gente tem que ter umas oito horas de sono pra pele ficar bonita, pra gente ficar descansada. Minha sétima meta é cortar a parte alisada do cabelo. Gente, será que eu consigo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô na transição capilar. Que é deixar o cabelo natural crescer novamente, sem escova progressiva. Ele já deve estar aqui, tipo, por aqui, ó. Já crescidinho. Mas eu não tenho coragem de cortar curtinho, gente. Me ajudem a criar essa coragem. Porque eu sou tão acostumada com cabelo comprido. E vocês também. Eu acho que vocês vão estranhar um pouquinho eu de... Cabelo aqui no ombro, não vão? Eu quero esperar ele crescer assim. Pelo menos até o ombro pra cortar. Porque cabelo curtinho assim, eu não me acostumo. Não tem jeito. Eu prefiro ficar usando tiara, ficar usando ele preso. Eu sofro da síndrome de Rapunzel. Eu não consigo. Mais uma meta pra esse ano é ter 2 milhões de inscritos no canal. Vocês me ajudam? Promete que me ajudam. Divulga pras amigas, pra família. Que a gente consegue chegar lá rapidinho. Outra meta pra esse ano que eu tenho desde quando eu comecei o canal é colocar legenda nos vídeos. Tanto a legenda em português pros surdos, né? Poderem assistir meus vídeos. Como legenda em inglês, em espanhol. E eu tenho que me organizar, procurar pessoas pra me ajudar nisso, né? Porque sozinha eu não consigo, não dou conta. E eu quero muito realizar esse desejo de ter um canal mais inclusivo. Outra meta super importante é conseguir ser mais organizada, gente. Eu não tenho agenda. Sabe como é que é a minha organização? Mental. Fica tudo aqui. Vídeo pra fazer, ideias. Algumas eu salvo no Pinterest, né? Coisas que isso já me ajudam a me organizar. Mas o que eu tenho pra fazer, o que eu tenho pra comprar, o que eu tenho pra resolver fica tudo na minha mente. E às vezes a mente, né? Esquece de uma coisinha ou outra. E acaba me atrapalhando. Então eu quero ser mais organizada. Usar mais esses post-its, né? Que a Unibol me mandou. Pra me lembrar dos meus compromissos. A penúltima meta que eu sempre tive, sempre vou ter. Não sei se vai ser esse ano, se não vai. É viajar mais, gente. Eu amo viajar. Quem não gosta, né? Quem gosta de viajar? E eu desde criancinha falava. Quando eu for adulta, eu vou viajar muito. Eu vou conhecer muitos lugares lindos. Essas paisagens lindas que Deus criou. Eu quero ver, quero sentir isso tudo. E eu já sou adulta e está na hora, né? De começar essas aventuras. E a minha última meta, e a mais importante de todas pra mim, é orar mais. Porque eu sinto que eu não oro como eu deveria. Eu oro, às vezes, um pouquinho só antes de dormir. Já morrendo de sono. E Deus merece muito mais do meu tempo, sabe? Até pra eu poder expor todas essas metas, todos esses objetivos que eu falei pra vocês. E aí, conversa, né? Com Ele. Deus, você está de acordo? É isso que você quer? É sua vontade? Se não for, eu vou ficar triste, mas vou te entender. Jesus ensinou, né? Aquela oração pra gente que está até ali naquele quadrinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Né, gente? A gente não pode esquecer dessa parte da oração. A gente, às vezes, quer a nossa vontade agora, ontem, pra hoje, pra agora. Mas esquece da vontade de Deus. Então, meta pra esse ano. Ter mais tempo com Deus. Porque com Ele a gente vai muito mais longe. mais longe do que a gente achava que iria com as nossas próprias metas. Ah, e outra coisa. A gente não pode esperar pra ser feliz só quando a nossa meta é alcançada. A felicidade mora nos pequenos momentos de alegria que a gente vive durante essa caminhada. Traçar metas é super importante pra gente manter o foco, pra nossa vida ter objetivos. Mas não devemos nos tornar ansiosos por conta disso. Eu faço a minha parte, mas deixo que Deus faça parte dEle no tempo dEle. Até porque o que eu quero e planejo são apenas algumas gotinhas comparado à grande piscina de sonhos que Ele tem pra minha e pra sua vida. Beijo, Júlia, Estranho e Fênix. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.